Música Ontem Patrícia Bravanel esteve aqui no programa A entrevista teve uma grande repercussão Acertei Música Especialmente porque o Diguinho Coruja O locutor do programa Abaixou as calças pra ela Olha que maravilha receber a filha do patrão assim como Um mordo baixando as calças É muita classe né Muita classe Roger Muita gente ficou fascinada pelo corpo delicioso do Diguinho Um corpo delicioso Quem é que não adora torresmo aqui, bacon Por exemplo, teve gente no Twitter que amou o Diguinho sem calça Olha esse Twitter aqui Esse aqui Danilo Gentili, as pernas do Diguinho são melhores do que as pernas do Cesar Trale Coloca aí por favor a última foto que saiu do Cesar Trale Por favor, põe aí Essa Estão comparando as pernas do Diguinho Coruja Com essas panturrilhas Que são muito delícia Bonitas pernas Eu largaria os justos pra ficar com ele Sabe Mas afinal, vamos comparar se o Diguinho tá mesmo melhor que o Trale Por favor, diguinho, entre aqui Por favor Eu não sei, acho que eu sou mais o Diguinho Não sei Tá rindo do que, Mingau, seu trouxa? Você não tá de patins por quê? Bom, a produção sabia, eu peso acima de três dígitos Então, o patins quebrou Então não deu pra entrar com o patins Eu também não tenho equilíbrio E é verdade essa história Não é piadinha Quebrou, ele tem que não entrar com o patins Tá rindo do que o bando de selvagens? Contudo foi zero Vamos comparar o Diguinho com o César Trale Vamos ver quem tem as pernas melhores Vamos tirar tema pra quem tá em casa Vamos lá Esse é o Diguinho César Trale agora César Trale, Diguinho César Trale Olha, eu vou dizer uma coisa Diguinho Eu faço isso só pela minha filha que vai nascer, tá bom? Ok Eu acho que... Não sei se com a Tiziana você teria chance Com a garota de Ipanema, a véia já... Vai ficar a garota de Ipanema, né? E o escroto de Osasco Vai ficar legal Tá gostando de trabalhar aqui? É, não Tá ok Diguinho Coruja e Suas Pernas Delícia, pessoal Ontem Jô Soares voltou de férias na Globo Queremos você aqui, hein, Jô? Agora tem talk show em todas as emissoras Menos na Record Quer dizer, lá tem... Na Record tem o Fala Que Eu Te Escuto Que é um talk show É tipo um talk show Mas que todo dia recebe o mesmo convidado Capeta Ontem também teve a reestreia do CQC Que é o programa onde eu nasci E também o programa em que eu quase morri na televisão Eu levei muita porrada naquele programa Abraço, pessoal do CQC Queremos vocês aqui, hein? Agora, o assunto é sério, tá bom? Eu estou, desde que estreia o programa aqui, estou sofrendo ameaça de morte E não é de um argentino, é de um brasileiro Tá bom? Tudo porque o Murilo Couto, na nossa abertura de estreia Acabou se apropriando de algo que não era dele Ele passou no Bom Dia Companhia Pegou um presente E causou uma revolta gigantesca A ponto do indivíduo, do cidadão, me ameaçar de morte Olha só Quero matar ele Quem? O Murilo Couto Por quê? Porque ele quer matar o programa dele E eu vou chegar até lá Você vai chegar até lá? É E o que ele fez pra você ficar tão bravo? Que ele quer matar ele porque pegou o presente Da onde? Do Budi Companhia Foi? Foi Mas como que ele fez? Porque ele correu e assim a sua vela pegou Então fala assim, ó Fala aqui Eu vou fazer assim, ó Então vem aqui, fala assim Me aguarde, Danilo Gentili Boa tarde O Dino de Dino Eu não tô dormindo à noite, sabe? É uma ameaça de morte, né? Pois é Amanhã eu vou tentar ligar pra esse menino Pra tentar apaziguar as coisas Melhor, melhor Melhor, amanhã, tá? Amém 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 Obrigado.